Olá pessoal, hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo de beijo e beijinho, beijão para vocês. Lembrando gente, que quem quiser me pedir um beijinho, pode pedir aqui embaixo nos comentários ou em qualquer vídeo meu. E também pode pedir no Facebook do Mundo Babi da Onda e também no Instagram, ok? Que eu mando um beijinho aqui para vocês. Então se você quiser também falar comigo lá, eu sempre estou falando com as pessoas, me chama lá no direct do seu Instagram, ok? Então já vamos começar com o nosso vídeo. Hey, ou pessoas, tudo bom? Então aqui o Swatbots do canal, todo mundo já conhece nós, nós somos muito famosos. E falar nisso, muito obrigado pela atenção de vocês, porque vocês gostam da gente, fico muito feliz. E um outro aplicado também, muito obrigado a Raissa Arrobanel, que é uma grande amiga da Onda. E ela fez um comentário dando uma dica de jogo para eu jogar lá no meu canal. Obrigada, beijão do Fufi. E agora, aproveitando, nós vamos mandar os nossos beijinhos, os beijinhos dos mascotes. É isso aí, vamos nos nossos beijinhos. Então, o primeiro beijinho foi para a nossa querida amiga do canal Livre Miniaturas, a Maria. E agora a Amanda soube que ela tem um Instagram e a gente ficou muito feliz e já começou a seguir ela. Um beijão. Beijo, Maria. Um beijo também para o Pascual, a Fanta e a Fifi. Um beijo. E agora, um beijo do Guba para todos vocês. E também um beijo para a Rosana. Um beijo para a sua filhinha Marina. Beijão. E também para a Fofinha. Beijo. Agora, a Amanda vai mandar os beijinhos. Então, pessoal. Agora, eu vou mandar beijinhos primeiro para alguns aniversariantes. Então, eu e os mascotes queremos mandar um beijo muito especial. Inclusive, a minha mamãe e o meu papai. A gente quer mandar um beijo muito especial para o Bruno. Ele está fazendo 18 anos hoje. Dia 5 do 8. E ele é filho da Rosana, João da Marina. Um beijo para vocês. Que Deus abençoe vocês nesse dia super legal, né? Que seja cheio de alegria. Que vocês aproveitem muito. Um beijo. Agora, eu vou mandar mais beijinhos para aniversariantes. Um beijo para a Cláudia Teles. Um beijo, Cláudia. E para a sua neta, Ana Clara. Ana Clara, que fez 4 anos, dia 30 do 7. Um beijo. Um beijo para a Augusta Rosalha, que fez 10 anos. Um beijo. Ela não disse a data do aniversário dela. Só que mesmo assim, parabéns para você. Um beijo também para a Sofia. Ela fez aniversário dia 1 do 8. Um beijo, linda. Um beijo para a Thaís e a Gabriely. Ela fez aniversário dia 2 do 8. Um beijo. Deus te abençoe todos os dias da sua vida. Agora, vamos para os beijinhos. Então, um beijo para a Paloma Oliveira. Um beijo. Um beijo para a Tainara dos Reis. Maria Eduarda Borges Oliveira. Um beijão. Um beijo para a Luísa Beatriz. Beatriz e Heloísa. Um beijo, lindas. Um beijo muito especial para a minha grande amiga. Que você até falou que deu uma dica, né? De jogo para ele jogar no canal dele. A Raíssa Robadão. Um beijo, amiga. Estou com saudade. Um beijo para a Letícia Cristina. Bianca Lorena. Um beijo. Um beijo para o canal da Stephanie Rodrigues da Silva. Um beijão. Um beijo para a Marta Ferreira. Maria Regina e Emília Oliveira. Um beijo gigantesco. Um beijo para a Iane Priscila. Um beijo para a Amanda Stephanie. Um beijo para a Marise Mendes de Amorim Novaes. E também para a sua filha, Moniele. Um beijo para as duas. Um beijo para a Ayla Medeiros. Um beijo para a Júlia Moraes. Que é irmã da Geisiane. Um beijo para a Ana Júlia Moraes. Um beijo para a Ana Júlia que pediu no Facebook. Ela pediu o beijinho dela no Facebook. Um beijo para a Ana Júlia Moraes. Um beijo para a Ana Júlia Moraes. Um beijo para a Bruna Luciana. Um beijo com muito carinho para você, Bruna. Um beijo para a Helena Salviano S.P. Um beijo Um beijo para a Juliene Santos E para a sua sobrinha Maria Vitória de 4 anos A Maria Vitória de 4 anos Ela fala que eu sou a priminha dela Então um beijo com muito carinho para você Você é muito fofinha viu Um beijo Um beijo para a Carol Silva Luiz E agora um beijo para a Beatriz O sobrenome dela é... Me perdoa Beatriz se eu pronunciar errado seu sobrenome Mas é que ele é bem difícil e se pronunciar bem chique também Se eu conseguir pronunciar ele direito acho que eu vou colocar ele no sobrenome de alguma boneca minha Que tal? Então um beijo para a Beatriz Chefe Chefe Se estiver errado me perdoe tá? Um beijão mesmo assim Um beijo para a Isabela Amorim Um beijo para o canal Tudo Belo Gente Vai lá no canal Tudo Belo Se você gostar dos vídeos dá o like e se inscreve Gente Esse canal tá começando agora Então ajuda ela lá Um beijão Um beijo para o canal Bela Menezes Muitos beijinhos para você E parabéns pelos seus mais de 20 mil inscritos Eu sei que a sua mãe pediu para mim fazer uma homenagem para você quando você tinha 10 mil inscritos Só que a gente não viu a mensagem que a sua mãe mandou A gente só viu agora Mas não tem importância Um beijão para você Que Deus te abençoe e que o seu canal continue crescendo E agora um beijo meu também Para a Livre Miniaturas e os mascotes do canal dela Um beijo Então esses foram os beijinhos dessa semana Mas se você pediu beijinho hoje ou ontem E não recebeu ele hoje Não fique preocupado A gente vai mandar sim Se a gente ainda não respondeu o seu comentário que você pediu beijinho Não tem problema que a gente vai responder E vai mandar ele talvez semana que vem No próximo vídeo né Quem sabe Então é isso gente Um beijão Muito especial para todos os meus inscritos Muito obrigada pelo carinho que vocês tem comigo Lá no Instagram Eu postei foto hoje E o povo toda hora vai ir curte Faz comentário E muito obrigada viu Um beijo Um beijo para todos vocês Deixe seu like se você gostou E se inscreva Beijo Tchau Tchau